Além de falarmos sobre política e das pretensões do Fernando Cobrachoca ser um pré-candidato a vereador, mais uma vez, a esse município, também nós vamos debater assuntos noticiosos que estão acontecendo em nossa cidade. Bom dia, meu amigo Abidoral Martins, bom dia, ouvintes da Rádio Novo Tempo. FM 105,1. Tudo bem, Cobrachoca? Tudo ótimo, Abidoral, tudo excelente. Agora, eu queria que você descrevesse, você falasse, conceituasse, por que Cobrachoca e quem é o Cobrachoca, de onde vem Cobrachoca, por que Cobrachoca? Abidoral, meu nome é Antônio Fernandes do Nascimento, sou natural de Benedito Leite, Maranhão, aqui é a nossa cidade vizinha, onde eu morava com meus pais, pai e mãe e nove irmãos. E nossas! Desses nove irmãos, hoje, tem apenas quatro vivos, eu e mais três irmãs, uma mora em Benedito Leite, que é a Peta, a outra mora em Floriano, que é a Rita, e a outra mora em Teresina, que é a Celina. Aos dezesseis anos, eu saí de Benedito Leite, fui morar em Floriano com minha irmã, a Rita, que já morava lá. Ela é enfermeira lá no Hospital Tibério Nunes. Minha irmã, Peta, também foi levada para lá, para ver se a gente conseguia algo de melhor para nossas vidas. Lá eu fiquei, dos dezesseis anos, concluí o ensino fundamental, a sétima e oitava série, depois fiz o ensino médio. E em primeiro de novembro de oitenta e cinco, ingressei na Polícia Militar do Piauí, lá em Floriano, aonde fiquei na Polícia Militar, até dois mil e dezessete, já com o cargo de primeiro sargento da Polícia Militar do Piauí. Me aposentei como primeiro sargento. E como é que surgiu Cobra Choca? Por que Cobra Choca? Eu, já ao me aproximar de minha aposentadoria, já estava com 33 anos, resolvi migrar para a comunicação. Eu achei que eu poderia ser útil também na comunicação. E aí eu tinha que ter um nome artístico. E pesquisei nas redes sociais e encontrei o sertanejo Antônio Cobra Choca. Eu disse, rapaz, vai ser esse daqui. Porque meu nome é Antônio Fernandes e esse sertanejo aqui é Antônio Cobra Choca. Vou botar só Cobra Choca. É daqueles literatura de cordel. Se você colocar lá Antônio Cobra Choca, você vai encontrar. Foi daí que eu tirei esse nome Cobra Choca. Agora, você falou que migrou para a comunicação e ter um blog Cobra Choca. Como é que você está vendo, Cobra Choca, esse crescimento de Uruçui na informação, no desenvolvimento? Você que escreve, você que filma, você que denuncia, você que está na frente. Como é que você está vendo esse crescimento de Uruçui? É, Abidora, antes de falar do crescimento de Uruçui, eu vou dizer minhas redes sociais para que as pessoas possam me achar. Lá no YouTube, eu tenho a TV Cobra Choca. Você bota lá, arroba jornal Cobra Choca, vai localizar a TV Cobra Choca. No Instagram, você vai colocar arroba Cobra Choca, vai me encontrar lá. No Telegram, você vai botar arroba Cobra Choca, vai me encontrar lá. No TikTok, você vai colocar arroba Cobra Choca, vai me encontrar também no TikTok. No Kawai, você vai colocar arroba Cobra Choca, eu vou estar por lá também. Por que em cada rede dessa eu criei um perfil do Cobra Choca? Porque às vezes a pessoa está no TikTok, mas não está no Kawai. Está no Kawai, mas não está no Telegram. Está no Instagram, mas não está no YouTube. Então, em todos os lugares que você me procurar, você vai me encontrar. No Facebook, eu tenho quatro perfis. Tem um com o nome de Antônio Fernandes, o outro com Fernandes do Nascimento, e tem três com o Cobra Choca. Tenho também quatro grupos no Facebook e estou em mais seis. São dez grupos que eu estou no Facebook. E ainda tem a fanpage no Facebook, arroba Cobra Choca. Agora, respondendo a minha pergunta, como é que você migrou para a comunicação de lá para cá? Como é que você está vendo o crescimento dessa cidade? Agora, eu convivo aqui em Uruçuí há 40 anos. E de lá até 2016, Uruçuí era parada. Uruçuí vivia como água de fundo de poço, parada. E de 2017 para cá, a evolução foi muito grande. Como todos que moram em Uruçuí, que são de Uruçuí ou que andam de Uruçuí, verem o tanto de mudança que teve em todos os bairros, ruas calçadas, asfaltadas, essas avenidas aí que o prefeito está fazendo agora, a avenida José Cavalcante, que vai até o Portal dos Cerrados, e a outra avenida ali, que vai para o Toco Preto, que deram o nome dela em homenagem a Silvio Loretto, João Estevão Júnior. Isso aí é uma... umas obras que vão ficar na história de Uruçuí. Como você também é conhecedor, tem essa obra grandiosa do CAIS, a obra da nova prefeitura de Uruçuí. Esse centro esportivo que tem ali no aeroporto e várias outras obras na cidade já foram feitas aí novas UBS, estão sendo feitos colégios novos na zona rural e o desenvolvimento para mim está 100%. Você já foi candidato a vereador uma vez e agora você é pré-candidato novamente. O que que lhe trouxe? O que que lhe traz? O que que deseja o Cobra Choca na Câmara de Vereadores sendo o vereador? Abidora, eu tenho a consciência que eu tenho o dom de servir os seres humanos. Eu tenho o dom de ajudar os seres humanos. Desde 2016, quando eu resolvi entrar na política, que foi com esse pensamento de ajudar aqueles que precisam de estar sempre presente na resolução de problemas daqueles que têm o problema, mas não sabem como resolver. Então, por isso, eu resolvi ingressar na política. Em 2020, eu fui candidato, tive apenas 27 votos com o meu. Se eu fosse um outro, eu teria desistido da política ali. Mas eu botei em minha cabeça que eu ia trabalhar ainda mais em prova da sociedade urussuiense para buscar o reconhecimento da sociedade em Urussuí. Então, hoje, eu me sinto uma pessoa preparada para representar a sociedade urussuiense no Legislativo Municipal. Nós estávamos conversando aqui antes, Fernando, e a gente se depara com algumas situações inerentes à sociedade urussuiense. Nós temos o IDEB baixo, que é a questão da educação. Você, como pré-candidato, futuramente o candidato, e futuramente pode ser vereador, quais as pretensões suas de projetar no crescimento da educação? a melhor aula aqui, não querendo defender a secretária de educação, mas se você prestar atenção, esse IDEB, ele é feito de dois em dois anos. E esse último que saiu foi no período da pandemia. Você viu aquela situação que nós passamos aí, então, quase ninguém saía de suas casas, você viu que as aulas eram através de telefone, era através da internet. Então, eu acredito que o urussuiense não pode se basear por esse último IDEB. Vamos ver como é que vai sair agora o próximo para ver como é que está a avaliação de urussuí. mas a educação para mim vai muito bem. Falta algumas coisas. O pessoal fala em tempo integral, mas o tempo integral, Abidorel, precisa primeiro ter a estrutura, ter o prédio próprio para fazer o tempo integral. Eu estive conversando com a secretária de educação, a professora Reisima Gomes, e ela disse que aquele colégio José Cavalcante, ali da Avenida Ayrton Senna, vai ser testado como tempo integral na educação municipal. Eu acredito que daqui para setembro, por aí assim, já comece. Mas precisa de estrutura, porque o urussuí hoje tem as melhores escolas do sul do estado do Piauí. Foram todas reformadas, como todos sabem, foram climatizadas, o prefeito compra todos os anos os melhores livros que existem na praça, a secretaria de educação, antes de começar as aulas, ela dá curso de aprimoramento dos professores, então tem tudo para ser uma boa educação. Agora, também não depende só dos professores, os pais têm que fazer a parte deles em casa. Eu tenho um filho adolescente que estuda ali no educandário, mas como eu não sou professor e nem sei ensinar ele, matriculei ele numa escola de aula particular. Todo dia de manhã, oito horas, eu vou deixar ele ali na professora Cláudia, vou buscar de dez e meia para onze horas e à tarde ele vai para o colégio. Com relação ao Fernando, Uruçui hoje é uma cidade vista pelos olhos do mundo, está chegando muito empreendimentos aqui, inclusive daqui mais cinco anos será uma das maiores cidades do estado do Piauí em termos de empregos. Com relação à segurança, nós vimos o projeto que foi aprovado na formação da guarda civil e municipal. qual o seu pensamento sobre essa questão de segurança aqui no município? Sendo um pré-candidato, sendo candidato eleito e vereador? Abidoral, na parte da segurança eu quero parabenizar o governador do estado, Rafael Fonteles, quero parabenizar o comandante geral, Uruçui nunca teve tão boa de segurança como está agora. o décimo batalhão tem cerca de 120 policiais. Desses 120 são mandados os policiais dos GPMs e ficam os policiais da base. Todo mundo de Uruçui vê no mínimo cinco viaturas na rua rodando de dia e de noite. As coisas acontecem porque acontecem. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar onde vai acontecer um crime. Mas Uruçui hoje está bem segura, está bem preparada para receber qualquer quantidade de pessoas que venham de fora. Com relação a projetos, qual o grande projeto hoje do pré-candidato Cobra Choca, candidato e quem sabe vereador para Uruçui? Abidoral, eu como pré-candidato a vereador e futuro candidato a vereador eu tenho ideias, não tenho projetos porque os projetos são feitos pelo executivo, pelo prefeito e manda para a Câmara para aprovar. Agora eu tenho ideias para levar para o prefeito para que ele transforme em projetos. O melhoramento de, por exemplo, na área da saúde, do atendimento na saúde nas UBS, que eu vejo que há uma necessidade de aumentar o tempo que os médicos passam nas UBS, tanto de manhã como de tarde. Do jeito que está, está bom, mas precisa melhorar. Nós tivemos aí a inauguração do aeroporto, então com essa inauguração do aeroporto, Urussuí precisando já pode acionar a SAMU aérea de Teresina para cá para vir buscar um paciente. Mas para isso a SAMU de Urussuí precisa de uma ambulância avançada com UTI e de um médico na SAMU. Então essas ideias são as ideias que eu pretendo levar para o prefeito para que ele contrate um médico para SAMU de Urussuí ou compre ou consiga com algum deputado federal ou senador uma ambulância UTI para Urussuí. Eu sei que você anda muito em Urussuí no interior, aliás, em Urussuí por um todo, que é muito grande no Urussuí com o município. Fala com muita gente. O que você mais escuta do povo, o clamor do povo? O que eles mais pedem? Olha, gobra-choca, se você conseguir ser um candidato e ganhar para vereador, faça isso. O que você mais ouve que eles pedem? O que eles estão pedindo tanto para você? Amidora, o pessoal da zona rural são os mais necessitados de ação do município. principalmente nessas estradas. Eu acredito que no ano que vem, dependendo de quem seja eleito o prefeito, seja preciso licitar empresas grandes para fazer essas estradas, porque só a Secretaria de Infraestrutura do município não dá conta e nem tem maquinário para fazer uma estrada segura, uma estrada que ela dure 10 anos, 15 anos só com manutenção. Então, precisa ser licitado para fazer essas estradas para elas ficarem permanentes, dando só manutenção. o pessoal o pessoal mandam direto o vídeo dessas estradas, cobrança para me pedir ao prefeito, ao secretário de Infraestrutura para fazer a estrada de Lugatal a Lugatal, mas a Secretaria de Obras não tem maquinário suficiente para fazer essas estradas e não dá conta. Inclusive, eu tenho uma ideia de levar para o prefeito de a Secretaria de Infraestrutura ser dividida em três partes. Oroçoí divide em duas partes, lado A e lado B, parte a cidade no meio e a zona rural numa outra parte. Tem que ter três pessoas para cuidar dessa infraestrutura que um sozinho não dá conta. Eu tenho dito que esse Ribamar Mateus é um trator de esteira, trabalha demais, mas ele sozinho e não tem como dar conta desse município de Oroçoí todinho. Todos pedem ao mesmo tempo e não tem como atender a todos ao mesmo tempo. Nós temos um gargalo que já é praticamente crônico questão da água. Oroçoí está crescendo, já não pode mais viver de água de poços ou de poços tubulares. Ideia você tem para resolver essa questão? A água do Piauí ela é fornecida pela empresa Agespisa que é do governo do estado do Piauí. O governo do estado do Piauí vai colocar a Agespisa à venda agora nesse mês de junho com um lance inicial de um milhão de reais. O que eu acho é que o município deveria entrar num acordo com o estado para o município ajudar o estado a fornecer água para Oroçoí. Como que isso pode acontecer? Tem que ser feito uma adutora em Oroçoí, Abidoral. Em todo o bairro de Oroçoí precisa ter uma caixa d'água grande de cimento. Essas caixas d'águas práticas não são duradouras e nem seguras. Eu tenho dito direto para o pessoal das despidas aqui de Oroçoí em cada bairro desse tem um poço. Então tem que fornecer água por bairro. Vou dar só um exemplo. O bairro Alto Bonito vê onde começa o bairro Alto Bonito aí encerra o cano geral bota um tap na ponta que vai para o Alto Bonito e na ponta que vai para o outro bairro. Onde termina o bairro Alto Bonito lá bota outro tap para aquele poço do Alto Bonito fornecer água só para o bairro Alto Bonito se tiver um problema na bomba do Alto Bonito vai faltar água só lá mas esses poços de Oroçoí eles são interligados geral eles mandam água para toda a cidade é por isso que não chega em lugar nenhum esse é o problema da falta de água de Oroçoí tem uma outra questão que você é conhecedor é o déficit moradia você já viu famílias duas três uma casa pequena você tem ideia para resolver essa situação no caso sendo candidato sendo eleito sendo vereador você tem ideia abdora eu sendo eleito ou não vou continuar correndo atrás desse problema da habitação residencial de Oroçoí ali no Bela Vista eu fiz uma entrevista numa casinha pequenininha com quatro cômodos ela os cômodos ainda não dá dois metros e meio por três e nessa casa tem dez pessoas morando seis adultos e quatro crianças a Prefeitura Municipal está com um projeto aí muito bom ali na localidade conhecida como Toco Preto lá são três mil lotes inicialmente serão construídas duzentas casas agora o pessoal precisa entender que essas casas lá desse loteamento é para as pessoas pobres que não podem comprar um terreno que não podem construir uma casa e como é que é feita essa seleção através da SASC do CRAS e do CRES é eles que vão a pessoa diz não eu não tenho casa para morar e vai lá e eles vão fazer uma triagem da vida daquela pessoa para saber se realmente ela não tem onde morar porque só desse jeito as coisas funcionam não só em urussuí mas em qualquer lugar do brasil ou do mundo agora estava lendo no noticiário local que naquele local do qual a prefeitura reservou para fazer as casas já há uma invasão você tem conhecimento disso abdoral tem as comunidades indígenas de urussuí são duas a guéguê e a outra eu não estou lembrado timbiras a guéguê é representada pela irmã do nézio a deusa e a outra é representada pela adã e esse projeto do prefeito já está com mais de ano que ele existe quando começou a limpar lá o terreno e agora recentemente eu estive lá na quarta-feira eles disseram que estão lá com quatro meses com quatro meses eles se apossaram de parte dessas terras lá quantas famílias tem lá já rapaz eu estive conversando com o pessoal dos guéguês ele diz que são 186 famílias lá só são 60 hectares e eles estão querendo 50 eu sei que os indígenas tem direito de ter terras de ter um lugar para eles fazerem as plantações dele mas que não é naquele ali que foi escolhido para ser esse conjunto habitacional porque eles querem as terras para morar e para plantar macaxeira mandioca o que índio planta para se alimentar então que procure um outro local em Uruçuí terras do município ou do estado que eu acredito que ainda tenha muitas se não for do município que o município procure comprar umas terras que não seja ali naquele local que vai ser o conjunto habitacional para doar para os indígenas você teve lá qual foi a resposta das perguntas dos povos indígenas que você fez com relação à terra não eu no dia que eu fui lá só tinha duas senhoras lá e dois senhores e em seguida chegou o senhor Raimundo Delmiro com quem eu conversei bastante está previsto para ter uma outra reunião lá domingo que é com todos eles e eu deixei lá meu contato para se eles quisessem gravar uma matéria comigo a gente gravar mas ficou a critério deles a Dan não estava lá na hora tinha ido para a rua mas logo em seguida chegou lá duas senhoras lá da da comunidade da Dan e disse que ela tinha vindo aqui na rua resolver uns assuntos aqui muito bem eu o o a real função de um vereador qual é qual é a função do vereador hoje no legislativo abdoral antes de falar dessa real função eu vou terminar só esse negócio dos indígenas pois é termine porque inclusive tem indígenas com raiva de mim porque eu disse que eles tinham invadido eu disse que os vereadores de Uruçuí deveriam ter ido lá no local conversar com eles explicar a situação que aquele local ali foi escolhido para fazer as casas para as pessoas que não tem casa então eu não podia ficar calado sem dizer a verdade porque lá o projeto já está feito não tem como desmanchar esse projeto para doar terra naquele local para eles o que tem que ser feito é procurar um outro local uma outra terras para doar para os indígenas fazer suas lavouras suas culturas então o pessoal que são descendentes de índio aqui de Uruçuí que procure entender essa minha situação porque eu não sou nem A nem B nem C estão dizendo aí por a rua que eu sou porta-voz da prefeitura eu não fui lá mandado por ninguém de prefeitura o que eu faço é de livre e espontânea vontade eu fui em defesa dessas três mil famílias de Uruçuí que vão ser beneficiadas com essas casas e que não tem casa para morar agora respondendo a real função do vereador qual é a real função de um vereador qual que é Abidão eu vejo tanto pré-candidatos a vereador como os próprios vereadores prometendo mundos e fundos mas eu quero deixar bem claro o único papel do vereador é fiscalizar as coisas do município fiscalizar as obras os recursos saber aonde esses recursos estão sendo aplicados eu vejo vereadores por aí prometendo o que jamais irão poder cumprir isso eu não faço jamais o vereador só tem o poder de fiscalizar é de competência dele fiscalizar as obras do município os recursos do município a educação a saúde o esporte ele tem que estar todo o tempo no pé desse pessoal para saber como é que as coisas estão andando você tem feito matérias do trânsito quais as bizarrices que você tem visto no trânsito de Uruçoi recentemente teve uma audiência pública sobre o trânsito teve lá a juíza aqui de Uruçoi teve o pessoal do DETRAN de Terezina do BPTRAN pessoal do STRAN o boy representando a 11ª CIRETRAN inclusive esses vídeos da gravação dessa audiência pública estão todos no meu canal do Youtube quem quiser assistir então seu Azevedo também deu um depoimento lá emocionado a respeito dos guardas de trânsito de Uruçoi que não são respeitados por os nossos munícipes eles fazem dos guardas de trânsito gatos e sapatos é humilhando querendo bater é agredindo então seu Azevedo pediu o apoio do DETRAN de Terezina e eles prometeram que com 15 dias estavam aqui para fazer esses convênios com a polícia militar com a polícia civil para todos trabalharem juntos para fiscalizar o trânsito de Uruçoi que eu estou vendo que está uma coisa absurda eu não sei como é que um pai de família uma mãe de família compra uma moto e dá para uma criança de 10, 11 anos conduzir ela dentro da cidade de Uruçoi qual é a responsabilidade que essa criança vai ter se ele se envolver num acidente isso é triste a gente ver uma situação dessa e é o que mais acontece é gente andando de moto com a lata de cerveja na mão é gente andando de moto olhando o whatsapp atendendo telefone e o capacete ninguém quer usar o capacete em Uruçoi eu tenho dito sempre aqui e acolá meus meninos pedem para irem para a rua comigo sem capacete eu disse meu filho você um dia vai ser adulto mas você trabalhe para comprar um carro que em carro você não vai usar capacete mas de moto tanto faz eu estar presente como eu não estar presente vocês vão ter que andar com capacete que é o que protege quem anda de moto os acidentes fatais maiores é a pessoa que bate a cabeça em alguma coisa e um traumatismo crâniano Fernando você é uma pessoa que escreve publica tanto vídeos como matérias nós temos a nossa cultura abrussuiense você será um candidato por enquanto é pré será o candidato vai lutar para se aleger o que devemos fazer para que essa cultura de uruçuí seja mais aflorada não fique só em quadrilha que tem exposição pintores de quadro cantores qual é a sua ideia sobre isso Amidoro a cultura já era para estar funcionando 100% mas como você viu aí o nosso prefeito teve a ideia de fazer um novo prédio da prefeitura e ali onde está funcionando a prefeitura hoje é a casa da cultura aquele espaço ali é para ser ministrada a cultura de todos os sentidos mas infelizmente precisou de um local para colocar a prefeitura enquanto fazia a prefeitura nova e foi ocupada aquele espaço ali nós temos nosso amigo Carlin que é um dos melhores bailarinos de Uruçuí uma gente que conhece muito a cultura eu acredito que no ano que vem com o apoio do prefeito que foi eleito a cultura vai melhorar 100% em Uruçuí que vai funcionar tudo aquilo que as pessoas queiram fazer é como as quadrilhas é como a capoeira é como o reisado então no ano que vem creio eu que vai melhorar 100% nós temos uma questão da qual você é inserido Fernando você jogou bola quando era mais novo Fernando? rapaz eu sempre joguei a melhorar ruim ruim danado mas sempre gostei de bola ainda hoje eu sou metido no futebol eu me lembro muito do seu irmão que era meu amigo o Valor que eu não sei onde é que ele ia daquele cidadão não sabe ninguém sabe rapaz ele saiu de Bernardito Leite foi buscar melhorias mundo afora e a última notícia que nós tivemos dele já estava com mais de 20 anos ele estava por rumo de Salvador ele joga muita bola junto ele com a perna esquerda dele baixo era meu amigo com relação ao esporte do Suí tivemos aqui o projeto do estádio agora foi embargado como é que você vê essa questão? eu quero começar aqui parabenizando o secretário de esporte Rob que do tempo que eu conheço o Russo para cá para mim é o melhor secretário que já teve e está tendo mas precisa também ser melhorado um pouco nos outros esportes que o esporte não é só futebol apesar de a prefeitura dar apoio em todos os outros esportes mas precisa melhorar eu estava na zona rural ali no São Pedro no final de semana passado eu vejo a necessidade de primeiro saber se esses campos da zona rural são legalizados se são do município ou se são em terrenos de alguém se não for do município que o município procure comprar esses terrenos para também morar esses campos da zona rural botar uma tela fazer um umas arquibancadas porque eu vi lá o sofrimento daquele povo lá já tem as traves de ferro tem rede mas está precisando dar uma melhorada lá e a respeito do estádio daqui eu acompanhei na época o secretário de esporte o Ribamar Matês o pessoal da Fundesp que vieram de Teresina olhar o local do campo e ficou acertado ali pertinho do especial depois daquela rotatória que tem ali cerca de oito ali próximo onde chegou o Braz é depois do Braz é o terreno do Juarez Maia lá foi documentado tudo certinho estava tudo pronto o governador agora deu o campo para o Russo ir aí quando já o pessoal vieram de novo para olhar apareceu um dono do terreno lá com documento nosso amigo Gilson da Madeireira disse que tem documento daquele terreno e aí está embargado agora sem poder fazer lá o município vai ter que ver se arruma um outro local para o estádio fazer esse estádio aqui em Uruçoi agora qual é a sua análise desse nosso governador Rafael Fonteles rapaz eu sou oposição ao governador Rafael Fonteles eu na última eleição eu trabalhei aí para o candidato Silvio Mendes que perdeu as eleições mas depois disso eu tenho dito por onde eu ando que é o melhor governador que o Piauí já teve eu tenho até brincado aí com o pessoal que em 2026 ele não vai ter concorrente se ele continuar do jeito que ele está em 2026 vai ser candidato único um excelente governador e nunca teve tão bom como está agora com relação a Uruçoi tem concorrente na sua opinião? hoje nós temos quatro pré-candidatos tem a vereadora Patrícia Moreira que é apoiada pelo governador do estado tem o empresário Servo Carvalho tem o coronel Feitosa e tem o doutor Gilberto Júnior e eu espero que o povo de Uruçoi analisem com calma analisem direitinho com paciência e que escolham aquele que eles acharem que vão dar continuidade nesse trabalho que o doutor Wagner tem feito e vem fazendo até agora agora para a gente encerrar para deixar você nas considerações finais a Câmara de Vereadores o que que se acha da Câmara? como é que ela hoje? qual o seu pensamento sua opinião sobre a Câmara de Vereadores de Uruçoi? Abidoral Martins eu tenho dito que a Câmara de Vereadores de Uruçoi a sede ela é muito boa e também os 11 vereadores que estão lá eu tenho acompanhado as sessões da Câmara esses 4 anos e eles fazem muitos requerimentos eles fazem muitos pedidos mas os pedidos e os requerimentos não dependem da vontade do vereador só quem pode executar é o prefeito então é por isso que eu como pré-candidato a vereador não prometo mundos e fundos à sociedade urussuiense porque o vereador não tem o poder de execução ele tem o poder de fazer os pedidos como eles fazem lá direto agora só quem pode executar é o prefeito quem tem a caneta é o prefeito mas são excelentes senhoras são excelentes senhores sou amigo de todos os 11 e que estão lá botados pelo povo o povo escolheram aqueles 11 e eles são representantes do povo de Urussuí agora para encerrar qual é você é parte da base do governo qual o seu partido eu faço parte do atual governo municipal desde 2016 que eu acompanho o doutor Wagner em 2020 eu saí candidato pelo PTB ali da família da professora Rita doutor Gilberto doutor Gilberto Júnior PTB de João Centro Claudino isso continuo lá até hoje agora eles saíram do PTB e entraram no PSB eu continuo no PSB lá da família doutor Gilberto e o doutor Nilson Martins hoje tem 3 partidos aí que estão nessa luta na base do prefeito são 3 partidos é o PP o PT e o PSB com relação a com relação a as suas considerações finais fica à vontade eu estou ansioso para o doutor Wagner dizer quem será o vice do doutor Gilberto Júnior porque aí depois que ele disser quem é o vice fica melhor para a gente trabalhar mas futuramente sairá o nome do vice porque as convenções estão se aproximando quando é que começam as convenções? Rapaz, Ravidoral parece que é do dia 16 de julho até o final do mês até o dia 6 de agosto por aí, né? nesse período aí certo então fica à vontade dê o seu recado ao nosso povo chama o povo para o seu lado Cabrachó o que você mais sabe fazer? é o que eu quero pedir ao povo de Uruçoi que analisem o meu trabalho como político de 2016 para cá as ações que eu já fiz as coisas que eu tenho corrido atrás eu não tenho conseguido resolver o problema de todo mundo mas nunca disse para ninguém que não vou pegar a causa dele que não vou ajudar ele porque aquilo não é de minha competência o problema sendo de minha competência ou não sendo mas a pessoa me procurando nunca deixei sem resposta então o que eu quero pedir ao povo de Uruçoi é que me analisem que me acompanhem nas redes sociais e que vejam o que eu tenho feito pela coletividade o pessoal tem dito que eu sou muito ruim porque não dou nada a ninguém mas esse não é o papel do vereador eu jamais comprarei um voto eu não tenho condições de dar material de construção para ninguém de dar telha para ninguém de dar cimento para ninguém e mesmo que eu tivesse não é certo o vereador ele tem que ser escolhido por as ações que ele faz para a coletividade é um calçamento para uma rua é uma pavimentação asfáltica é uma iluminação é uma providência ali no abastecimento de água então meus senhores de Uruçuí vocês que estiverem ouvindo essa fala e que vão assistir a esse vídeo não vendam seu voto porque o voto não tem preço tem consequências eu sou o pré-candidato a vereador cobra-choca espero sair candidato agora nas convenções e estou preparado para lhe representar no legislativo municipal de Uruçuí pois muito bem boa sorte muito obrigado pela sua entrevista fique à vontade cobra-choca obrigado viu obrigado meu amigo Pedro Oral Martins cobra-choca a lente nervosa do município de Uruçuí do município Obrigado.